O Brasil tem uma necessidade brutal de se abrir aos mercados internacionais. O Brasil é uma economia extremamente fechada e isso limita a nossa capacidade de trazer tecnologias novas, de aumentar a produtividade aqui no Brasil. Em resumo, a gente precisa sim abrir a economia brasileira, mas está num momento onde isso vai ser mais difícil, porque o que está acontecendo, liderado pelos Estados Unidos, é o início de uma guerra comercial onde os países estão se tornando mais protecionistas. Isso não impede o Brasil, ao contrário. Ainda assim, o Brasil deveria abrir a economia. E ele deveria abrir a economia porque, ao fazer isso, e a forma de fazer isso nesse momento deveria se avançar muito em acordos bilaterais, em particular. Ao fazer isso, a gente vai inserir o Brasil mais na economia internacional. Por consequência, a gente vai gerar mais empregos aqui, mais crescimento e, gradualmente, importação de tecnologia mais adiantada. Então, faz todo o sentido do mundo, mas é importante entender que isso vai acontecer, se acontecer, num momento diferente da economia mundial. E isso está acontecendo, eu diria, porque enquanto na América Latina a gente teve experiências de esquerda populista caóticas nas últimas décadas, e esse modelo basicamente ficou claro que os países latino-americanos não querem mais, a gente está vendo, pelo contrário, em alguns outros lugares, e aí, tanto de esquerda quanto direita, a resposta ao mau desempenho econômico nos países desenvolvidos foi a adoção de protecionismo. E isso vai ser um tiro no pé desses países, mas com impactos negativos também na economia mundial.